Estrelas Estrelas Foram estrelas Que te fizeram assim Com esse jeito no olhar O universo a despertar Foram estrelas Que te trouxeram aqui Flores São só flores Que te chamam Ao jardim Quando a estrada te chamar Promete que vais voltar As flores murcham Quando não estás aqui Vê se não rompes o vestido Vê lá se olhas por ti Quando estiver todo partido Lembra-te de mim E das estrelas que te fizeram assim Planos Foram planos Que te levarão Que te levarão daqui Quantas vidas vou durar Se caíres eu quero lá estar Quando os planos se furarem Vê se não rompes o vestido Vê lá se olhas por ti Vê lá se olhas por ti E das estrelas que te fizeram assim Guardo entre estrelas Um lugar para te vigiar Para quando não me lembrar Desse jeito no olhar Enfim, quarto para mim As estrelas que te fizeram assim 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 Obrigado.